Os heróis sempre usam seu poder ou inteligência pra vencer os seus inimigos, mas volta e meia eles precisam ir além e descobrir um jeito diferente pra conseguir vencer esses oponentes muito difíceis e poderosos também. Então a gente separou uma lista aqui de algumas reviravoltas de heróis da DC. Bora lá! Não tem como a gente começar sem falar do Homem-Morcego. É, o Batman é cheio de traquinagens pra derrotar os seus inimigos, mas em duas histórias ele precisou de uma armadura especial pra conseguir ter uma chance. É óbvio que a gente tá falando da armadura que ele usa na história O Cavaleiro das Trevas Ressurge e também Batman vs Superman, a origem da justiça. Nas duas histórias o Batman e Superman se encontram em locais opostos na luta. E como o Superman conseguiria destruir um humano com facilidade, o Bruce Wayne precisa criar uma armadura especial e usar algumas armas pra conseguir enfraquecer o oponente. E aí é descer a pancada nele. E até mesmo a Mulher Maravilha precisou de uma ajudinha quando foi lutar contra a Mulher Leopardo em Mulher Maravilha 1984. Depois de perceber que ela não conseguiria derrotar a vilã com a sua armadura normal, Diana buscou a armadura de Astéria, a maior guerreira de todas as Amazonas. E além de deixar a Mulher Maravilha mais forte e protegida, vamos combinar? É uma armadura bem estilosa. De falar que ela é a minha preferida. Fala aqui nos comentários qual que é a sua armadura preferida da Mulher Maravilha. Já o Ciborgue por si só é um super-herói que tá sempre buscando um meio de fazer um upgrade pra conseguir derrotar os seus inimigos. Em Liga da Justiça, o herói precisou se juntar a uma das caixas maternas, desbloqueando todo o seu poder pra conseguir derrotar o vilão Lobo da Astéria. E no mesmo filme, em sua versão do diretor, é mostrado outro momento em que o herói precisa também ir além dos seus limites pra salvar o mundo. Nesse caso foi o Flash que foi além. Então quando o Ciborgue não consegue impedir que as caixas maternas sejam usadas pelo Lobo da Astéria e a Terra começa a ser destruída, o Barry Allen começa a correr mais rápido do que a luz, entrando na força de aceleração e conseguindo viajar no tempo e dando o impulso necessário pro Ciborgue conseguir ajudar o Superman a matar o Lobo da Astéria. E o Superman que muita gente não acredita que precisa de uma ajudinha, mas em Superman e Lois, o Homem de Aço ficou fraco pra combater a vilã Ellie. E o único jeito dele recuperar os seus poderes e ficar ainda mais forte pra ser o herói que todo mundo conhece, foi se jogando no Sol. É isso mesmo, ele entrou no Sol e começou a absorver a radiação da estrela, voltando ao normal e ficando cada vez mais forte. Doideira, né? E aí fala pra mim, qual dessas reviravoltas foi a melhor? Qual foi a melhor sacada dos heróis? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Aproveita e já curte esse vídeo se você curtiu e até amanhã. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí 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 Obrigado.